A cerimônia da entrega da chave da cidade à Família Real do Carnaval aconteceu na sede da Prefeitura e contou com a presença da Liga das Escolas de Samba e Parlamentares. É um ato simbólico que se tornou tradição, marcando o início do reinado do Momo durante os dias de folia em São Paulo. Isso é uma tradição aqui do nosso Carnaval, é um simbolismo muito importante que simboliza o prefeito da cidade entregando a chave para o Carnaval da cidade de São Paulo, para o samba, para uma cultura, para uma paixão do maior Carnaval do nosso país, tanto lá no Sambódromo, também como no Carnaval de rua, que a gente está muito feliz. Para o Carnaval 2023, a cidade de São Paulo investiu 1 milhão e 300 mil reais. O Sambódromo deve receber 35 mil pessoas por dia, com público total previsto de 130 mil foliões durante todo o Carnaval. A previsão do impacto econômico geral da festa é de 254 milhões de reais. Primeiro o Carnaval pós-pandemia, nós que somos a capital mundial da vacina, estamos felizes por voltar à pista. E a cidade de São Paulo se enche de orgulho, porque demos condições a todos os pavilhões, a todas as escolas, que possam ir fazer o bom Carnaval, apresentar um bom espetáculo para a população populistana, para o povo desse país e para o mundo. O Carnaval de São Paulo hoje é o maior Carnaval do mundo. Então, a expectativa é muito grande para esse dia, já visto que todos os ingressos foram esgotados, é só uma alegria absoluta com a gente. Nós estamos para um dos melhores Carnavais, todos os tempos nós vamos fazer este ano aqui. Está de parabéns à cidade, agradecimento especial ao prefeito Ricardo Nunes, que tem feito um excepcional trabalho, aos secretários todos, ao presidente da Liga, que tem sido um parceiro com a gente aqui na Câmara e da Prefeitura. Nós só temos que fazer hoje agradecimento e irmos para o show. Vai ser o maior Carnaval de todos os tempos, tenho certeza disso. Eu estive visitando os barracões das escolas de samba, todos impecáveis. Eu acho que todas as comunidades das escolas de samba vão entrar na avenida com toda a disposição, toda a energia, muito samba no pé. E São Paulo, com certeza, este ano vai superar todos os anos do Carnaval. E de acordo com a Liga das Escolas de Samba, todos os ingressos estão esgotados. Um investimento das agremiações que valeu a pena. Eu gosto dessa palavra investimento, né? Porque representa bem o dia a dia nosso. A coisa de geração de emprego, impostos, hotéis lotados, né? Isso é importante. E é importante também no Carnaval de rua em São Paulo. Às vezes as pessoas acham que isso nos incomoda. Não, pelo contrário. A gente vê com bons olhos e queremos cada vez mais essa parceria. Para a rainha da corte e para quem trabalha com o Carnaval, os dias de folia são a concretização do trabalho de um ano todo. O que muito as pessoas não sabem do Carnaval é isso. Carnaval é emprego para o ano todo, para inúmeras pessoas. Desde a costureira, desde a que faz a comida, a cozinheira. Todo mundo tem trabalho. Tecido, escola de samba, carral egórico, é muita coisa. Então é muito trabalho. E poucos sabem dessa parte, né? Os bastidores, só quem vive o ano todo sabe. Então é um símbolo muito importante que quer dizer que agora é a nossa festa. Depois de ano de trabalho, é hora de comemorar, colocar a mostra para o público, o que foi feito, o que foi ensaiado, o que foi trabalhado.